Olá, engenheiro civil! Tudo bom? Hoje nós vamos falar sobre alguns possíveis nichos dentro da construção civil. Por quê? Porque muitas vezes está na nossa frente, está facinho de perceber, mas a gente fica aí perdido olhando outras coisas. Então vamos identificar alguns nichos possíveis. Tem muito aí de engenheiros que realmente estão, por exemplo, trabalhando com laudos. Esse tipo de coisa é bem específico para o engenheiro civil, tem um largo conhecimento de muita coisa, mas tem muita gente ganhando dinheiro com isso, porque cada vez mais a existência de laudos para que sejam resolvidas muitas situações de dúvidas ou mesmo se resguardar de certas construções, de certas situações que possam vir no futuro gerar algum problema. Então é importante ter algumas especialidades, como laudos, por exemplo, alvenaria estrutural. Muita gente acaba fazendo estruturas de concreto, outras especialidades, estruturas metálicas. Então, será que de repente você sendo um especialista dentro de alvenaria estrutural, será que não é um grande lance aí na sua cidade? É claro que cada cidade vai ter o seu espaço, a sua necessidade. Então por isso você tem que verificar. Dependendo do porte da sua cidade, você pode se especializar, por exemplo, em construção de shopping centers. Em outras cidades não tem shopping centers, então você vai ter que se especializar, por exemplo, em casas populares. Outras situações que você pode fazer é o seguinte, vou especializar em shopping centers, mas dentro, por exemplo, de isolamento térmico-acústico, em acabamentos de gesso, em estruturas metálicas para lojas comerciais de shopping centers. Então, ou seja, existe uma variedade muito grande e quanto mais nichado você fica, mais único você é, mais top do mercado no sentido assim, dificilmente vai ter um outro concorrente. Ok? Então observe isso, porque muitas vezes a gente pode ter grandes vantagens no mercado fazendo um trabalho que poucos fazem e fazendo, claro, bem feito, capacitado, como a gente falou muito no vídeo anterior. Outra coisa, por exemplo, que pode ser em sustentabilidade, se fala muito em sustentabilidade. Hoje tem muita gente partindo aí para a energia solar, que é dentro de uma especialidade de sustentabilidade. Mas você pode, além de oferecer isso, oferecer outros tipos de serviços que também dê sustentabilidade. O reuso da água, por exemplo, utilizando água de chuva e tal. Então tudo isso são nichos que você pode observar e se identificar. Coberturas verdes, por exemplo, são também um tipo diferenciado dentro do mercado. Não é qualquer um que faz e não é mesmo, porque mesmo um engenheiro que faça vários tipos de obras, quando ele vai fazer, por exemplo, uma cobertura verde, um telhado verde, ele vai acabar contratando alguém que saiba mais sobre esse assunto. Então é um nicho de atuação também interessante. Obras públicas também, de repente, você pode se especializar dentro de algum tipo de obras. Por exemplo, mobilidade urbana, por exemplo, vias, o ciclismo, por exemplo, dentro das cidades, a parte urbanística, como que você pode agregar valor dentro de um bairro, utilizando também sustentabilidade, o verde, lazer, como fazer com que tudo aqui tenha uma harmonia e um ganho na qualidade de vida de todos. Então, a gente falou aqui já vários nichos e assim a gente pode ficar aqui o dia inteiro falando de nichos de diversas áreas que nós temos aí dentro da construção civil. Eu tenho certeza que se você olhar na sua cidade, você vai perceber um algo que falta. É o espaço que você pode ocupar e aí, com certeza, a cidade vai agradecer em ter um profissional especializado dentro daquele nicho que você vai escolher com todos esses critérios que a gente tem passado aqui nos nossos vídeos. Se você gostou, faça o seu joinha, não se esqueça de se inscrever no nosso canal e até o próximo vídeo! Tchau!